Olá pessoal, alunos da Unigran Rio, eu tenho certeza que esse estúdio com o nosso Ricardo Eugênio Boechat homenageando e sendo homenageado um estúdio de rádio e também de multimídia para vocês dentro da universidade vai ser uma baita de inspiração, não poderia ser melhor. Boechat era um comunicador nato, um jornalista por essência, farejava a notícia com poucos, um cara que infelizmente nos deixou no auge da carreira dele, mas ele deixou também um legado muito importante, muitos ensinamentos. Acho interessante vocês pesquisarem sobre a vida dele, mirarem e aprenderem muito com ele e se inspirarem por poder estudar num estúdio com o nome dele, que eu tenho certeza que se vocês pegarem um pouquinho dessa veia, desse DNA do Boechat como jornalista, vocês vão longe nessa carreira. Boa sorte a todos, arrebentem e aproveitem e quando quiserem conheçam lá também a Band News FM que ela está de portas abertas para vocês. Valeu, tchau, tchau!